Chegando o soma no pé Bom, meu nome é Lucas Veríssimo, eu sou inicialmente dançarino, dança de salão e outras danças E agora eu estou aí, iniciando minha carreira como cantor, tentando ler as duas questões Estou muito feliz de estar aqui, conseguindo cantar e dançar e interagir com o público aqui de Belo Horizonte É isso aí galera Esse ringue é o país, esse ringue é o país da contradição Brincando com o rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança mugando o tempo, fazendo uma buleia com o chave dessa nação Quem foi? Fez o samba embolar, fez o corpo samba, e com essa emo de metapô A gente tá aqui, pois é, tá rolando né, pois é Pô, isso aí faz parte de um sonho de uns 5 anos, assim, que tá se complexando agora A gente organizou nossa banda e a gente teve uma pesquisa de repertório que primasse por uma coisa que conseguisse conectar as pessoas, sacou? A música e a dança Então, eu venho do samba, venho do Black, com raízes da família e tudo mais, e resolvi fazer um som que se viesse com isso Eu tenho como meus, 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 meus mortes, assim, o Seu Jorge, Jorge Pente, Maia Aí tá indo, trazendo pro samba, tem Chico Buarque, João Nogueira, Noel, e por aí vai Juntando isso tudo, a gente tá conseguindo fazer um show que consegue botar a galera pra mexer mesmo, sabe? Pra divertir, botar a galera pra cantar, e tá rolando muito bem Eu tô muito feliz com a energia que a gente tem que conseguir colocar no show E eu acho que é interessante, até assim, essa coisa de eu ser dançarino Tá funcionando muito bem com o canto, porque a expressão corporal é algo que tá ali Então a gente traz a galera, vamos dançando, vamos plantando, e o show tá muito bacana Tô bem feliz com a nossa banda, viu? Valeu demais, quem quiser curtir, cheguei Até amanhã Lucas Eristo e banda de Samba e Samba Ró Maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha, papai, dombra a gente ver Viu maravilha, todo mundo é ronome Que beleza, que beleza E aí 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 E aí